Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no tema, mais um vídeo de receitinha, que eu sei que vocês amam de paixão, vídeos de receitinhas aqui no canal. Estarei ensinando vocês a fazerem essa pipoca de leite ninho, que é maravilhosa, gente, sério, isso daqui é perfeito. Bom gente, essa receita é perfeita para você, que quer assistir um filme na Netflix, fazer maratonas de vídeo no YouTube, quer fazer uma coisinha diferente para comer, gastando pouco. Então, gente, antes de começar o vídeo, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo, muito like mesmo, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, tá bom? Não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo, vai chegar no celular de vocês. Compartilhe o vídeo com seus amigos e é isso, vamos conferir o vídeo! Bom, vamos lá tentar gravar esse vídeo pela segunda vez. Bom, vamos precisar de meia xícara de água, meia xícara de óleo, tá bom? Óleo de soja, aquele que a gente usa para fritar. Uma xícara de leite em pó, tá bom? Que eu dei uma molhadinha aqui, mas enfim. Uma xícara de açúcar refinado e uma xícara de milho de pipoca. Bom gente, eu coloquei ali a panela para dar uma esquentada e agora eu vou colocar a água. Toma cuidado, tá bom? Porque pode espirrar um pouco. E também já vamos colocar junto o nosso azeite. Azeite não, o nosso óleo, beleza? Junto a gente também já vai colocar o açúcar, tá? E agora cadê minha colher de misturar? Bom, vamos misturar aqui, tá bom? Depois de uns 20 segundos eu achei a colher. Então vai mexendo bastante, bastante. Começou a soltar umas bolinhas, tá vendo? Então você vai colocar aqui agora o milho de pipoca. Eita, quanta pipoca vai dar aqui, hein? E vou misturando. Eita, tomem cuidado, fiquem com a tampa da panela assim pela frente para não espirrar pipoca em você quando começar a esbojar a reação, entendeu? Quando, tipo, começar a pipocar e você não se queimar, hein? Se você for criança, chame o papai, chama a mamãe para fazer com você porque mexer no fogo é muito perigoso, viu? Tá bom, então, tomem cuidado na hora que vocês forem fazer. Até eu, que sou mais velho, me queimo, faço burrada aqui. Imagina você, pequenininho, criança. Então, tomem muito cuidado se você, criança, for fazer essa receita, pede ajuda do papai, da mamãe, do titio, da titia, do primo mais velho, enfim. Duas horas depois... Já tirei do tripé para mostrar mais de pertinho para vocês. Olha como tá. Tipo, essa caldinha tá bem grossa, tá bem um caramelo, só que ainda não esbojou nenhuma reação, né? Aqui tá normal, tô misturando, misturando, misturando. E nada, aí eu sujeira no fogão continua, mas... Enfim, talvez a minha mãe me arregasse. Mentira, minha mãe nem me bate. I love you, mãe. Gente, eu tava no WhatsApp e começou a pipocar do nada. Fiquei muito feliz. Amém, amém, ó. Tô pipocando, tô pipocando. Ai, meu Deus, tô muito feliz. Aí é só você deixar e aí você pega um paninho aqui e vai dando uma misturada pra não queimar a pipoca e ter certeza, né, que a pipoca não tem nenhum milho sobrando aí e tudo mais. Fazendo assim, ó, pra ter certeza que foi feito em todos os lugares. Vai subir um cheirinho de queimado? Vai, mas não é que sua pipoca tá queimando, tá bom? É o caramelo. E vai dando uma mistidinha assim, ó. Vai mexendo. Você vê que tudo já tá bem acabadinho, tudo bem, né, parou de pipocar. Aí você pode tirar, procurar um recipiente e colocar sua pipoca. Vou desligar o forno aqui, tá bom? E vou procurar um potinho pra colocar toda a pipoca. Pronto, gente, nossa pipoca já está aqui, ó, bem moreninha. Desculpa o reflexo do sol. E, ó, olha isso. Essas coisinhas marrões, tá bom? Não é porque queimou, é por conta do caramelo que a gente fez, sabe? Aquela água e tudo mais. Então agora a gente vai colocar aqui, ó. Ai, que delícia. Eita, tinha um monte de pipoca ainda pra fazer. Ó aqui, ó. Ó o tanto de milho. Mas tudo bem, faz parte. O que importa é o sabor que vai ficar, ó. Tá parecendo que tá queimado, mas é tudo caramelo. E agora vamos pegar o leite em pó, vamos colocar por cima e dar uma misturada. Pra tá o refeito de pipoca de leitinho mesmo. Gente, olha isso. Olha que perfeição. Pronto. Pipoca tá feita. Pipoca de leitinho maravilhosa. Olha isso. Vou mostrar de mais de perto pra vocês. Bom gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e dessa receitinha super simples. Bom gente, eu confesso que em algumas eu dei queimada sim. Por exemplo, as que estiverem marronzinha bem clarinho, bem clarinho assim, ou quase escuro, estão com caramelo. Já essas que estiverem mais pretas, assim, estão realmente queimadas. Mas as que estiverem marronzinha assim, marronzinho quase pretinho, não totalmente preto, é porque são caramelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixe muito like aqui nesse vídeo, muito like e se inscreva aqui no canal. Ative sininho de notificações, porque assim que eu postar um vídeo novo, vai chegar no seu celular. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso. Até o próximo vídeo e fui!